O que é o Conselho de Braga? O que é o Conselho de Braga? O maior problema é a falta de emprego. Constantemente nos deparamos com palmeirenses em situação de desemprego e com os problemas que ele tem. A procura de ajuda por parte destas pessoas é cada vez mais frequente na junta de regra. Quer dizer, temos casais desempregados em que um dos membros já não recebe suficiente desemprego e temos outros em que os dois estão desempregados e não recebem qualquer suficiente. E não conseguem mais desemprego. O que acaba por se traduzir uma situação familiar a grado. A nossa fase não é exceção no cenário e a questão do desemprego é um dos maiores problemas da sociedade portuguesa. A atual não escapa à regra internacional. Por consequente, é um problema que deve preocupar todos os cidadãos e envolver todos à procura de seleções adequadas. Neste capítulo estamos também preocupados enquanto autarcas que somos, porque Palmeira não foge à regra, mas estamos como sempre estivemos atentos a este flagelo. E procuramos, com medidas programadas e pontuais, fazer face às dificuldades e aos nossos cidadãos sentem. Temos vindo a constatar uma forma progressiva, um aumento de famílias a passar por dificuldades e não apenas relacionadas com o que exprime a resposta anterior. Esta junta está atento, desenvolvendo ações diversas. que muitas vezes não são publicitadas, tendentes a minimizar dificuldades, em especial, enquanto se trata daquilo que chamá-los de pobreza emvergonhada. O Sr. Presidente tocou aí numa... parece que é um vocábulo novo, que passou, infelizmente, a ser conhecido dos portugueses, que é a pobreza emvergonhada. Coisa que, eu atrevo-me quase a dizer, não existia. A palavra pobreza existia, a palavra emvergonhada também. A conjugação das duas parece que realmente é um fenómeno desta crise que nos está a assolar, em que nós, ao longo dos programas e dos sítios onde temos passado, se bem notar cada vez mais realmente que é um flagelo, porque há pessoas que atingiram um determinado extrato social, considerando-se dentro de uma classe média, considerado socialmente estável, e agora têm realmente vergonha de admitir perante um banco alimentar, perante uma instituição que a explorou de ajudar, elas realmente têm essa vergonha, não se dirigem às instituições por vergonha. Como é que o Sr. Presidente, como líder aqui desta autarquia, lida ou procura entrar em contato com essas pessoas para elas perceberem que realmente não têm qualquer tipo de mal pedir ajuda? Olha, eu ainda ontem, aqui no Atimento ao Público, tive uma senhora, ela e o irmão, vivia, tinha uma mãe, a mãe estava em casa, acamada, mas recebia uma forma muito boa da França, a mãe faleceu. Ela estava desempregada e eu fiz um pouco, estava a trabalhar um pouco aqui numa escola, e o irmão também ficou desempregado, não recebe qualquer tipo de desempregado, de ajuda. Ela agora acabou o desemprego. Estão os dois em casa, com uma casa, uma casa, porque há uma vivenda, que os pais eram imigrantes, o pai faleceu, a mãe faleceu, estão os dois solteiros em casa, que não têm qualquer tipo de rendimento. E ela veio aqui toda atapanhada, como é que havia de fazer, mas que até tinha vergonha de pedir qualquer coisa, porque nunca viveu num momento destes. E, portanto, evidente, eu falei com a nossa responsável pela rede social, a doutora Pilar, e falei-lhe exatamente nisso. E ela, vamos entregar um cabaço todos os meses também a essa família. Mas, como esses casos, aparecem dezenas, porque, pronto, pessoas que viveram muito bem, e agora não vivem. Mas, quer dizer, mas têm vergonha, têm a vergonha de pedir, têm a vergonha de vão pedir, e foi preciso às famílias, aos pais e tudo, que nunca, mas a Junta Freguesia têm vergonha de pedir. E nós, vamos, quando nós detectamos esses casos, nós tentamos não só abordar diretamente as famílias, mas por outros meios chegar a eles para saber que a Junta Freguesia... Quanto a esta crise. E agora, fazer uma pergunta que eu acho que é muito mais difícil, que é, duração da mesma, tem alguma ideia, fazendo uma futurologia política ou social, consegue prever quando é que esta crise acabará? E eu, deixo-me fazer aqui um parênteses, só para explicar, quando eu faço essa pergunta aos seus colegas, eu, para mim, e acho que para os portugueses, o sair da crise não é nós voltarmos aos padrões que tínhamos há três ou quatro ou cinco anos atrás, não. Não, é nós termos a certeza que amanhã não somos subsaltados com uma nova medida de austeridade. Tem ideia de quando é que esse momento irá acontecer? Olha, infelizmente, infelizmente, não tenho. Já está a durar muito tempo. Isto porque as dificuldades que estamos a atravessar já estão no limite do suportável. Por isso, espero que esteja a chegar a um ponto de inversão e que a Europa, o Banco Europeu e a FMI, reconheçam o esforço que o povo português fez e concordo com as alterações propostas pelo Governo, no sentido de nos darem mais tempo para pagar a dívida, mais tempo para reduzir o déficit e mais tempo para a reforma, cortes de Estado, etc. Que, a meu ver, deveria ter começado logo no início desta crise. Mas em termos de duração não tem qualquer rebanho, não sabe... Eu gostava, eu gostava, eu gostava de ser bruxo, mas gostava que... Não acha fácil. Não acha fácil. Não acha fácil que... Eu estou convencido que... E só vamos ter uma retoma na economia de fins de 2014, de princípio de 2015. E acha que o Sr. Presidente, a assinação dos seus colegas, convive muito de perto com os mais carenciados? Acha que vamos ter capacidade para aguentar mais dois anos nesta situação, Sr. Presidente? Vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, porque o desemprego aumentou de uma forma que eu nunca pensei. E, como sabe, os subsídios começam a acabar. O limite. E não há emprego. E vamos ver, vamos ver, vamos ver, mas eu vejo o cenário muito negro. Nos próximos dois anos vejo um cenário muito negro. Com certeza. Sr. Presidente, voltando aqui à sua junta e, essencialmente, ao que nos traz cá, Sr. Presidente, podia-lhe para dizer ao nosso Estado de Esparta de Deus, em termos de mandatos, qual é a situação do Sr. Presidente nesta altura? Olha, a minha situação é que vou embora em Outubro. De facto, estou no meu quarto mandato. Mas vai-se, ah, pois, não sai por desagrado, sai por obrigação legal. Não, os palmeirenses até dizem que querem fazer uma manifestação para eu continuar. Não, 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 não estava a falar do Sr. Presidente, de o Paulo e o Paulo estava a falar. Ah, há colegas seus, permita que eu diga, que saem com desagrado, saem porque estão desagradados com a medida política. Não, 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 não estou a dizer. Não, o Sr. Presidente é por obrigação legal. Eu, quando me candidaté a esta freguesia, forçaram para eu me candidatar, que eu nunca, não pretendia, nunca pretendia, não foi nem a pretensão ser Presidente junto. Mas houve aí um grupo de pessoas que me incentivaram e que me pressionaram para que eu me candidatasse. Eu candidaté-me, ganhei as eleições logo com maioria e depois tem subido a minha votação, tem sido subido todos os anos. Eu posso dizer que nestas últimas eleições de 2019 tivemos 82%. 82%. 82%, portanto, acho que eu vi, eu vi em muitos conselhos, acho que foi das maiores votações do país. Mas sim, também vem daquelas que, pelos seus colegas, que passam pela mão, passam a expressão, também 82%, também é, confesso que é uma mágica. E eu, pronto, e com três listas, três ou quatro listas. Mas é assim, e eu estou, eu, porque eu, eu quando vim para cá, eu, eu quando me meto em uma coisa, gosto. Veio do coração. E nasci aqui, vivi toda a minha vida, toda a minha vida nesta freguesia, foi, além de, fui escuteiro, comecei nos 14 anos logo que saí da escola primária, depois foi para a escola Carlos Amarante, fui escuteiro, fui para a equilísta civil do Aero Clube, fiz parte da direção também do Aero Clube na altura, depois foi vice-presidente, fui presidente do Palmeiras Futebol Clube, depois formei um clube de pesquem, que foi de sete anos presidente. E agora estou aos 16 anos aqui na junta da freguesia. Além de outras atividades, além de outras atividades, que sempre colaborei com as outras. É a sua casa com um grande território, correto? É. Correto. E, e estou no quarto mandato, pronto, a lei quando saiu, a limitação de mandatos, pronto, eu até concordo, em parte, com a limitação de mandatos dos presidentes juntos e do presidente da Câmara, só não concordo que sejam só os presidentes juntos e do presidente da Câmara, mais que devia ser os deputados, tudo, porque os deputados, há deputados que estão começando a ser uma lei da República desde o 25 de abril. Ó, Sr. Presidente, não me compete essa figura de advogado de Diabo, mas eu atrevi-me a ir um pouco mais longe na sua afirmação, porque vocês são eleitos pelas pessoas, as pessoas conhecem-nos, eles sabem que estão a eleger esta pessoa, não é aquele símbolo partidário, é aquela pessoa, quando nós estamos a eleger os deputados da Câmara da República, estamos a eleger um partido e não sabemos depois quem é que nos vai representar, quem é que está abaixo daquela cabeça de cartaz que aparece nas eleições. Portanto, vocês, se na minha opinião se houvesse alguma, alguém que dentro da política não tivesse limitação de mandatos, seriam vocês que são facilmente castigados pela vossa população, que vos conhece, que passa por vocês todos os dias, que é facilmente perceptível se vocês estão a fazer um bom trabalho ou um mau trabalho. Concordo perfeitamente consigo, só que para mim, eu acho que, eu acho que, para mim, é, é, porque só, eu, 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 porque se não fosse limitação de mandatos, tenho certeza que o povo, o povo palmeiro não me deixava ir embora, assim, vou embora, porque, assim, vou com a consciência tranquila, porque se eu fosse, eu quisesse ir embora e, 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 e não tivesse limitação… Ficava sempre uma pontinha de sentimento de traição, não é? É, e traição, chamava o povo, olha, vai embora, o guarda deixou-nos ficar, não sei o quê, assim não, assim, sou obrigado aí, sou obrigado aí, sou obrigado. Saio com a consciência tranquila. Saio com a consciência tranquila, porque não posso, nem nenhum medalhista posso fazer parte. Pronto, já foi uma conversa que nós temos de novo. Já tivemos, nenhum medalhista, nenhum medalhista posso, portanto, já disse, já disse aos meus colegas que, se querem continuar, eu ajudo e ajudo, quem, eu, pronto, a lista que eu apoiar aqui em Balmere, de certeza vai ter todo o meu apoio e eu vou trabalhar… O interesse do Sr. Presidente não acaba ao largar. Não, 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 continua, continua. Vou dizer que uma versão, dão, vou andar por aí. Vai andar por aí. Ó, Sr. Presidente, como estamos a falar em 4 mandatos, estamos a falar em 16 anos, eu pedir-lhe, a mesmo em termos de memória futura, que o Sr. Presidente fizesse, nos dissesse algumas das obras que fez, não todas, provavelmente, porque serão extensas. Tinha a estar todas. Serão extensas e o tempo não dá para isso, mas aquelas que lhe deu, pelo menos aquelas que lhe deu mais prazer fazer enquanto ao serviço da população. Olha, quando chegámos a encontrarmos em uma Palmeira, com quase tudo por fazer, diz o povo que recordar é viver, e neste caso, recordar os tempos do nosso primeiro mandato, à frente da Junta Freguesa e da Palmeira, é mais do que reviver, regressar a um trabalho árduo. Um árduo, tópico, algumas vezes cansativo, mas garantidamente frutuoso e recompensador. Dos princípios, de 98 até 2001, a nossa ação permitiu renovar praticamente, por completo, a imagem da freguesia de Palmeira. É o caso, não era para menos. Palmeira era uma das freguesias do Conselho de Braga, com o mais elevado nível de carenças, a todos os níveis. Mas, tínhamos as piores escolas do Conselho, escolas sem vedação, vidros partidos, janelas que não abriam, etc. Mobiliar inadequado, o saneamento estava nos meses de 10%, o abastecimento de água a atingir só os 60%, a falta de habitação para famílias carenciadas atingia um índice muito gravoso, o cemitério só tinha três campos livres, tínhamos que alargar. Só três? Três, só tínhamos três campos livres, tínhamos que alargar. Era bom, não podia morrer ninguém. É evidente, só um acidente, é evidente, tínhamos aquela lei que permite ir ocupar outros campos. As vias de comunicação estavam, uma lástima, as dívidas que herdámos, que foi, foram à volta de 350 mil euros. 350 mil euros? E um euro. Em 88? Em 97, 98, primeiro mal na hora de quarenta e 98. Também faz um bocado de dinheiro. Muito dinheiro. E depois promovemos em um loteamento e fizemos um trabalho que hoje temos tudo pago e temos uma questão financeira. Estava. Estava. Ou seja, havia que arregaçar as mangas, pegar nos problemas, encontrar soluções, resolver as dificuldades dos palmeiras. E foi isso que fizemos desde a primeira hora. Proclam-me desde logo reunir com as associações e, tanto quanto possível, desenvolver um trabalho conjugado. Também e necessariamente com as entidades e organismos oficiais, porque sabíamos que também íamos necessitar de todos os apoios à nossa disposição. E conseguimos, o saneamento neste primeiro mandato passou para uma cobertura na hora dos quarenta por cento, pavimentar cerca de dez quilómetros de vias, alargámos os caminhos, resolvemos, construímos e instalámos várias condutas de águas polviais, negociámos terrenos para o cemitério e aumentámos a sua capacidade para mais de 352 sepulturas, em colaboração com o Habitado, como foi já dito, construímos 12 casas de raiz, para famílias, o abastecimento de água passou quase para 100%, tivemos uma coordenação com a paróquia, não tinhas uma capela mortuária, fizemos uma coordenação e eu fiz uma candidatura na altura e ganhámos essa candidatura para a construção da capela mortuária, tivemos sempre uma colaboração estreita com... Que é uma obra importantíssima para qualquer francia, não é? E não só a capela mortuária, como salas de catequese, etc, acabámos com várias lixeiras e lixeiras, plantámos centenas de árvores nas zonas mesmo que tínhamos, nas zonas mesmo que tínhamos, nas zonas mesmo que tínhamos, nas zonas mesmo que tínhamos eram silvas e cobertos, plantámos centenas, instalámos ecopontos, pusemos o lixo a passar todos os dias, os caminhos de lixo a passar todos os dias, restaurámos as escolas todas, aí tínhamos seis escolas primárias ainda, foram todas restauradas, agora já fecharam três, já fecharam três, mas tinham seis, agora não entendo que tínhamos seis escolas primárias, a população tem aumentado, mas as crianças têm diminuído. Têm diminuído, claro. A terceira idade constituiu a tal associação, que eu já falei, constituiu uma associação que ainda hoje continua altamente dinâmica, o associativismo foi sendo progressivamente dinamizado, ofertas para obras de casa, de igreja, complexo social, fizemos vários polos desportivos da Braca, e adquirimos este edifício que estamos vendo, o edifício de memórias, isto no primeiro mandato, depois que eu vou dizer as obras de todas, que foi o mais árduo, foi o delinear, quer dizer, uma foi assumir-nos, diria tudo, temos que fazer uma estratégia para os próximos mandatos. E este edifício disse que foi adquirido e não foi reconstruído por vocês? E depois foi reconstruído por nós. O edifício, foi uma antiga discoteca em que estava tudo em ruínas, nós comprámos este edifício e fizemos o centro civil, fizemos este centro civil, que é a menina do nosso país. E é capaz de nos enumerar então as obras? Olha, construímos este centro civil, fomos promotores na habitação, fizemos estas 12 casas de habitante raiz, restarámos mais três conjuntamente com o habitat, fora várias obras que nós fizemos nas construções, promovemos, fomos promotores para pessoas da freguesia de 12 apartamentos e 15 vivendas, que também as podemos visitar. As escolas primárias foram todas, e as pré-primárias, todas restauradas com salas de refeições, todas elas têm refeições no momento, foram todas com salas de biblioteca, biblioteca, etc. Fizemos um parque de lazer na Quinta São José, que era uma zona habitacional em que as crianças, não havia uma zona de lazer, as crianças brincavam na rua, davam calos, calos, jardins, etc. Fizemos lá um parque de lazer, fizemos vários parques infantis, fizemos cinco polidesportivos. Cinco? Cinco polidesportivos, não tinhas nenhum. Requalificámos o campo de jogos do Palmeiras Futebol Clube, com bancadas, tem dois ginásios, tem réu a sintética… Mas foi feito tudo pela junta? Tudo pela junta e colaboração bancária. Colaboração como é evidente, como é evidente, foi um trabalho pelo menos desenvolvido. Requalificámos o Parque de Jogos da Pobra, que é outra associação, porque essa franquia é muito grande, tem duas associações desportivas e às vezes rivais. E recalificámos o Parque de Jogos da Pobra também com bancadas, balneários, piso sintético, temos dois campos com piso sintético, ajudámos uma pista de aeromodelismo, que vai para lá muitos jovens… Tem muitos praticantes. Praticantes e das melhores do país, fazem aqui muitas provas, provas, mesmo internacionais, colaboração, temos pronto, e depois colaborámos com todas as associações, também o Arbol Clube, o Cambo, o Quíbec, fizemos dois parques geriátricos também… E eu estava, por acaso, a olhar para os seus apontamentos e vi, sobre isso, o que é um parque geriátrico? São aquelas máquinas para a terceira idade, fazer os seus circuitos, faz muita gente a fazer os seus circuitos à noite, depois tem aquelas máquinas que fazem os exercícios nas máquinas… Ah, são os parques geriátricos… E fazem aquelas máquinas… Eu também, antes de lhe fazer essa pergunta, vou-lhe fazer uma pergunta um pouco incómoda. O Sr. Presidente falou em termos de saneamento na hora dos 40%. Agora já temos 100%. Ah, exatamente 100%? Isso foi no primeiro mandato. Ah… Hoje o saneamento está a 100%. 100% não. 97%, faltam aí três, quatro, meia, duas em casa… É, pronto. Porque eu irei fazer essa pergunta, o Sr. Presidente, só que falei os 90%… Eu falei no primeiro mandato… Eu estava a ver realmente muita coisa feita e estava a achar estranho o Sr. Presidente não se ter preocupado com… Não, não, não. A minha maior preocupação dos mandatos foi o saneamento. Com certeza. E muita gente, muitos dos colegas meus diziam-me, pá, só enteras o dinheiro, só enteras o dinheiro, não se vê. Mas se não, eu vou fazer aqui o que eu entendo que devo fazer. Cumpro fazer essa pergunta porque o telespectador podia ficar na dúvida porque só ouviu… Ah, não. Porque foi o número que o Sr. Presidente disse foi 40% e não se falou mais de saneamento… Não, não, eu… Com certeza. Eu ia ter falado, mas foi no primeiro mandato que comentámos… Está bem servido em termos de saneamento. Está bem servido em termos de saneamento. Com certeza. Fizemos uma extração de tratamento, tínhamos uma extração de tratamento que não tinha jeito nenhum, que eram umas lagoas, e a de uma lagoa para a outra nem impermeabilizadas estavam. E agora tivemos, à GER, com a minha persistência fizemos uma extração de tratamento que custou 3 milhões e 600 mil euros. 3 milhões. É das mais sofisticadas do país. Já tem o terceiro ano e agora vão fazer a quarta parte desse tratamento em que pode ser bombada para a água pública. Pode ser bombada para a extração de tratamento de águas porque também temos aqui a ETA. Aqui em Palmeira todo o Conselho de Vargas é fornecido aqui para Palmeira. Também temos a extração de tratamento de águas em que a nossa ETA pode bombar para a ETA dentro de, seguramente, dentro de meia dúzia de meses que já estão a fazer a parte, a quarta parte da extração de tratamento. Com certeza. Mas, Sr. Presidente, o que é que falta fazer? Olha, o que eu gostava de fazer agora para, pronto, que é a Boa Unha Turmurto, é a zona lazer do Rio Carro. Tenho que alargar aqui esta rua ao lado, que é a Rua de Moinho, que liga o centro cívico à parte mais central da freguesia, que é a igreja, o lar de cedade, porque se não tem toda a gente de sair à estrada nacional, que está muito atrás, e aqui esta via interna é um alargamento. Mas a zona lazer do Rio Carro é a obra mais importante que eu penso fazer. É aquela que eu penso fazer. Depois temos ali um contentor da Telecom, que já há muitos anos está ali, que não gosto, é logo no centro da freguesia. Estava num terreno que pertencia ao Castelo da Dona de Chica, agora o dono do Castelo da Dona de Chica oferecemos esse terreno e quero lá fazer um edifíciozinho para esconder esse contentor e fazer uma renda à Telecom. Claro, como é que é? E, pronto, tenho um parque lazer projetado para ali a zona do Carregal, que ficava outro, para ter-nos para as pessoas, não é sempre... Uma aposta nas pessoas. Uma aposta nas pessoas, porque a freguesia é muito grande, temos de centralizar os equipamentos. Conclusão. Ó Sr. Presidente, já falámos aqui um pouco disso, mas para que fique mais brincado, em termos de população, tem aumentado ou tem diminuído? A população tem aumentado. A população tem aumentado. Tem aumentado. E nós, em tempos, nós tínhamos, quando eu assumi, tínhamos uma população na hora dos quatro mil, não chegava aos três mil eleitores, quatro mil, mas foram criados vários lutamentos. Foram criados vários lutamentos e que, e pronto, e a população tem aumentado. Eu não sei se aqui há semelhança de algumas juntas, há juntas que têm, outras juntas que não têm. Eu sei que o Sr. Presidente está aqui, não está nem a tempo inteiro, nem a meio tempo, pois não? Não, não, não. Mas esta junta tem funcionários ou não, Sr. Presidente? Temos. Nós temos uma administrativa, temos dois funcionários na limpeza dos caminhos, porque a Câmara atribui-nos uma verba para a limpeza dos caminhos. E esses dois funcionários, que andam na limpeza dos caminhos, fazem não só a limpeza dos caminhos, como faz também, trabalham, fazem-me de couveiros no cemitério. Portanto, quando eu tenho funerais, ele vai para o Câmara. Quando não tem serviço de cemitério, andam na limpeza dos caminhos, tenho dois funcionários. Depois, além disso, tenho, temos a administrativa, tenho aqui um POC, também na junta da Freguesia. O que é um POC, Sr. Presidente? É o Programa Ocupacional. Ah, sim, sim, sim. Nós pagámos, além disso, para a nossa vacilamentação em transportes. Com certeza. Está aqui, tenho um funcionário que me trabalha a partir das seis horas para o Centro Cívico, o Centro Cívico tem muitas atividades, tem aulas de música, de concertina, de viola, de piano, tem o Centro de Formação, danças, ginástica, karaté, todo o Centro Cívico, a partir das seis horas da tarde, está sempre ocupado. E ainda há uma hora, está aí uma formação, está de ocorrer uma formação toda, já há dois meses, de manhã e da tarde, aqui no nosso Centro de Formação, com uma empresa da Freguesia. Entretanto, entretanto, esse funcionário ocupa-se com o Centro Cívico à noite, e depois temos as pregadas das escolas, que umas estão a receber, outras estão com POCs, porque, para ajudar as crianças nas refeições, e servir as refeições das crianças, que as refeições, o que nós temos, a responsabilidade que nós temos das escolas é as refeições. Portanto, nós fazemos um concurso todos os anos, com uma empresa fornecedora das refeições, e depois nós temos de pagar essas recebidas, uma berba, recebemos uma berba da Estado, do Estado, e depois recebemos com participação dos pais. Claro, para complementar a berba necessária para fornecer as refeições. Sr. Presidente, agora quase em jeito de despedida, e como o Sr. Presidente, logo no início da sua conversa, fez o favor de referir que há uma forte componente de subjetivismo aqui na Freguesia de Palmeira, eu pedir-lhe então que enumerasse, porque acho que todas elas são importantes, e deve-se dar a devida relevância a toda a gente que trabalha em 99,9%, pelo menos graciosamente em prol de uma população, acho que faz todo sentido o Sr. Presidente prestar-lhe essa homenagem, dizendo o nome delas, e já agora depois eu vou lhe perguntar se a nível financeiro, se de alguma forma a Junta também colabora com essas mesmas associações. Colaboramos e muito. Olha, Palmeira é uma das freguesias do Conselho de Braga com maior dinâmica em termos associativos. temos tido o cuidado de ajudar em todas as atividades que as mesmas embolam, de caráter cultural, recreativo, desportivo e religioso, escuteiros e agrupamentos, atravessando todas as faixas etárias. Dos jovens aos reformados, não tenho dúvidas que a Palmeira tem sido um exemplo em termos de associativismo no Conselho de Braga, e sempre com a nossa colaboração. Eu vou descrever as associações, que são 23, e temos os Amigos da Terceira Edade, que é o tal Lar, que tem centro de dia e noite, temos uma associação de moradores daqui em São José, temos o Palmeira Futebol Clube, o Parque de Jogos, que tem a Academia de Sport também aqui, tem escolas de futebol, tem as camadas todas, desde os iniciados e desde os infantis, aos sénaros e aos veteranos. Depois temos o Movimento Sobretudo da Pobre, que também tem outra de futebol, de futebol, tem atletismo, tem teatro, em que também está no Campeonato Regional, também tem duas camadas jovens, estão lá duas equipas do Benfica e estão duas equipas do Braga. Temos aqui as do Braga Benfica e Sport, aqui em Palmeira. Depois temos a Fábrica de Jogos, Santa Maria de Palmeira, tem a Casa de Paulo Palmeira, a Associação de Idosos Santa Maria de Palmeira, que também é uma associação de reformados, que não tem nada a ver com o ar, uma associação de reformados que fazem todas aquelas atividades, fazem passeios, têm aulas de ginástica, que têm todo o nosso apoio, nós recebemos todas as instalações, têm aulas de ginástica, aulas de trabalhos, temos essa associação de idosos, que é Santa Maria de Palmeira, temos a Associação Cultural dos Moradores da Braga de Augusta, temos o grupamento de escuteios Santa Maria de Palmeira, que é um dos maiores do distrito, a 459, que é o maior distrito, enquanto ele também pertence, também faz parte da fundação. Tem quantos elementos? Tem ideia, Sr. Presidente? A lota de 150, temos a Associação de Pais Encarregados de Educação do Grupo de Escolas de Palmeira, temos a Associação Cultural e Recreativa de Palmeira, que também tem um papel predominante na freguesia, que faz um festival de folclore, fazemos o festival de vestido pintado, que é o único no país, único no país, e temos que estar... e está... como é que eu ia dizer... registado. Está registado, portanto, é o único no país, faz um desfile carnaval, fazem agora a Festa da Páscoa, o que queima de Judas, e têm colaborado sempre que eu... Nós fizemos um desfile tecnográfico, a Câmara Braga organizou, pudeu à Juntas Freias e Providentes, e eu pedi à Associação Cultural e Recreativa que fossem com... que me ajudassem... fizermos uma azenha bonita do Leio Cabra, que é uma azenha que está no Leio Cabra, e fizemos aqui o Limpelador, e foi, desfilou num trator nas ruas de Braga. Temos a Associação Colombófila de Palmeira, depois temos o Clube Alto do Aluminho, o Clube do Golfo, o Cartódromo Internacional, o LACA, LICA, Liga de Aeromodrismo do Cabra, temos a Associação de Paraclismo do Minho, o Aeroclube Braga, Cresce de Braga, a Associação Humanitária Habitada, temos a AIA, que é uma associação de autistas, e temos a Nova Comédia Bracarense, que está assediada aqui na... A Nova? A Nova Comédia Bracarense, está assediada, também tem um trabalho importante aqui... São Luque, é teatro? Teatro. Temos aqui, e não só teatro juvenil, e tem outras atividades além do teatro, mas poucas, mas também assim, então, música. E... Mas tem a Nova Comédia Bracarense, tem a parte juvenil e a parte séria. Tem um papel predominante aqui nas festas do Centro Cívico. organiza o Fast Art, que é uma espécie de dois anos, três meses, em todos os quinze, quinze dias, há teatro. Eles fazem protocolos com outras companhias e outras associações de teatro, e fazem, portanto, vêm aqui outras companhias, quinze, quinze dias... Temos aqui sempre... Espetáculos. Espetáculos. A todos, sem exceção, as melhores condições de vida e de bem-estar. É essa a sua mensagem. É essa a mensagem. Sr. Presidente, da parte da Norte TV, terminámos exatamente como começámos, ou seja, agradecendo-lhe o bem que nos recebeu nesta sua fantástica casa, desejando-lhe a melhor sorte para a sua vida futura, já sabemos, não como autarca, mas como um cidadão comum, mas sempre atento e amigo, de certeza, da freguesia de Palmeira. Quem sabe, como autarca, não desta freguesia, mas quem sabe, já tive convites para colaborar com a Câmara de Braga, vamos lá ver. Então, vou retificar como autarca, se assim o desejar, ou como cidadão... Como presidente de junta, como presidente de junta Palmeira, se dizia, acaba. Acaba. Agora, não sei, agora, eu, 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 eu não, desde os meus catorze, talvez, desde os meus catorze anos que tive, sempre uma atividade, além do meu trabalho de ser uma atividade... Ah, tem um bichinho aí dentro... Ah, tem um bichinho aí dentro... Eu não posso estar em casa, de volta da mulher e dos filhos... Claro, claro. Tenho que sair, tenho que me movimentar. Sr. Presidente, a melhor sorte para a sua vida futura é o que a Norte TV lhe deseja, e muito obrigado por o receber. Obrigado, obrigado a nós, e obrigado ao palmeirense, desejo as maiores felicidades para a vossa Norte TV. Obrigado. Enquanto assim, cartazes para todo, encontrará-nos de novo neste ou noutro concelho, mas sempre neste seu programa, Autarquia em sua casa. Até lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Disposal with 187 other languages along with their various dialects. I am at your disposal with 187 other languages along with their various dialects. I am at your disposal with 187 other languages along with 187 other languages along with the language of English and English. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal